Aí galerinha, beleza? Beleza? Boa tarde pra vocês aí. Chique bacanizado, né? Tá vindo lá de Berne. Aliás, tá vindo de Genebra, tô vindo. Aí passei aqui no posto, vi essa belezura aqui, ó. Eu devia filmar pra vocês, hein? Olha só, que top, hein? No FH 750, top de linha, hein? Olha a altura do chão. Ah, vai dar licença. Olha aí. Pensa. Quatro, três dedos. Chique. Aqui tem estrada pra andar assim, né? Dá pra andar. Muito top. Pneu Michelin. Olha os parafusos de roda aí, ó. Bonitão pra caramba, hein? Olha só, câmera fria. Câmera fria. Bonito o Volvo, hein, gente? Vocês tão vendo, ó, os espelhos aí, hein? Bem trabalhadinho, ó. Diferente, né? Rovão. FH 750. Muito top das galáxias, hein? Crenando pra caramba, hein? Bonito pra caramba. O motor tá lá dentro, ó. Top das galáxias, hein? Tá no horário de descanso dele, hein? Não vou infernizar o cara, não. Muito bonito, hein? Aí, ó. Cheio de acessórios ali. Os farolzão da hora, aí, ó. Rebaixadão. Bonito pra caramba, hein? Câmera fria. 750, hein? Top das galáxias. Muito bonito. Personalizado, né? Grade bonitona, aí, ó. Muito top mesmo. Pneuzão bonito, ó. Só as rodinhas traseiras, aí. Tá brilhando, hein? Carretinha levinha, aí, ó. Não tá nem... Nem estofado os pneus, ainda. Daqui de perto, não sei, tá onde tá indo. De merda. Carretinha Volvo. Câmera fria. Bem bacaninha, hein? Três eixos, pneu síngulo. Bichigão. Não... Não mexe nada, hein? Lanterninha toda de LED, aí, ó. Roda o cor. Bonito pra caramba, hein? Olha só. Top das galáxias. Câmera fria muito bonitinho. Os LEDzinhos, ali. Muito top. Rebaixado, rapaz. Vou tirar uma foto dele, aqui. Aí, só. Muito bonito, hein? Valeu, galera. Dá um joinha aí no vídeo, se você achou bonito esse caminhão. Você gosta do Volvo? Comenta aí, ó. Se você gosta do Volvo, comenta. 750 aí. Top das galáxias, hein? Muito bonito, hein? Valeu, galera. Dá um joinha no vídeo aí. Comenta aí, se você gosta. O que você achou bonito nele aí ou não. Tá bom? Valeu. E aí, galera. Vamos ver esse outro aqui. Aproveitando aqui que eu parei aqui no posto tomar um cafezinho. Tô vindo lá de Genebra. Aqui é a parada de caminhão. Olha só, rapaz. Sistema muito louco aqui. Aproveitar e filmar uns caminhões aqui pra vocês verem. São um man. 480 aí, ó. Muito, então. Euro 6. Plácido o nome do motor. É daqui do cantão de voo, viu? É daqui do cantão de voo. Muito, mano. Parou outro motor ali. Boa noite. Boa noite. Desculpa. Merci. Deixa eu tirar a foto. Olha. Olha o caminhão dele aqui, ó. Chip. Scanner. Euro 4. Antigão. Antigão. Tá bonitinho. Da Friburgo. Aqui de perto de casa. O sistema deles aqui é bem diferente, viu? O pessoal usa muito esse sistema de Julieta aqui, né? Onde é que é engatado as tomadas, ó? Como é que é feito aí, ó? Todo o sistema de Julieta aí, ó. Diferente, né? Carrequinha baixa. Ciderzinho. Olha o Muriçoca aí. Muriçoquinha, hein? Olha o ônibuzão aí. Top das galáxias. Bonito. Vai costar aí o pessoal tomar um café. Ó. Esse aqui já é outro, ó. Tô virado um flogueiro agora, hein? Quem diria, hein, Jair Jão? Porra, você logo de caminhoneiro, você me passa flogueiro. Olha o sistema aí, ó. Como é que é? Dá pra você alongar mais ali. Dá pra você deixar mais curto. Depende do tamanho da cidade. Muito legal. Olá. Tudo bem? Eu sou o chauffeur do Palou. Eu adoro caminos. Muito legal. Você é um motorista. É o Brasil. Eu vim do Brasil. Você é brasileiro? Sim, brasileiro. Eu falo português, compro italiano, espanhol Você fala português? Português, eu falo português Então fala português, brasileiro Ah, o pessoal pediu pra mim filmar os caminhões daqui Eles ficam tudo curioso, eu tenho um canal no YouTube Ah, eu filmo os caminhões aí, como que é e tal Aí eu tava vindo lá de Genebra agora, eu vou passar aqui, dá pra filmar os caminhões um pouco pra eles aí Tá bom? Vamos filmar aí a puxa Porque não há muita gente que tem a puxa assim Pois é, eu tava olhando, é bem difícil, é... Eu tava até filmando aqui errado Posso trabalhar aqui? Aham E aqui do lado tem uma paleta também Bem bacana, né? Aqui também Sistema de trava, né? Você fala português para andar com as paletas? Ah sim, a paleteira, a gente fala paleteira Carrega junto já Super prática É paleteira Que região de Portugal você é? Porto Do Porto mesmo Eu tenho descendência da minha família de madeira, eu sou pereira É, de madeira? Sou pereira também Que bacana Mas muito obrigado Boa viagem Parou? Já tá fazendo descanso dos 45 minutos? Como que é? Só e já vai tocar Só e já vai tocar Vai pra onde? Vai aqui pra Lausanne Ah, vai aqui pertinho Eu moro aqui em Lausanne Eu moro aqui? Eu moro em Lausanne Bom dia Eu posso? Eu posso? Eu posso? Eu posso? Eu posso? Eu posso foto? Olha só que bacana Ele está filmando aqui Olha o X-DARF aqui agora Chique que bacana Tem 460 Euro 6 Muito bonitão Que bacana Bonitão Olha só Top das galáxias Muito bonito Olha lá Pneuzão baixinho Legal cara Olha o tamanho do tanque disso Não sei da onde que é esse caminho Essa placa aqui CZ Parla francês Não Parla austrian Eu vim de Brasil Brasil Como está? Olha que bacana Bacana É da Austrália Beleza galerinha? Vamos então Chique bacana Chique bacanizado Nosso caminhão Os caras estão estranhando Aqui não tem flogueiro Mas ficou aí Regista aí Dá um joinha aí Parada no posto aqui O pessoal vai no restaurante Na copo Come E depois segue em viagem Bem seguro Bem tranquilo Bem bacana Valeu galerinha Dá um joinha no vídeo Se você curtiu E Vamos abraçar a calça Virando flogueiro Agora Beleza galera Um abraço Linha beleza Olha só mais um Um escaneão bonito Aqui ó 450 Top das galáxias Olha os diferentes Farol dele aí Um leve por dentro Muito bonito Alto pra caramba Bem largo Já está dando uma parada ali O senhor parou Também está na câmera fria São as rodinhas ao voo aí Bacana Bonita Bem justinho Top mesmo Arrubadinha Carretinha bacana Baixinha Pode carregar Bem limpinha Ó Peneuzinho tudo Single Rodinha Bacana Esteve tudo Joinha Carreta Facinho de limpar Facinho de mexer Trabalhar Muito bacana Olha só Top Chique Eu acho que é lá de solotão Pela placa ali Solotão Olha só Top Muito bonito Muito bonito É bom Eu sou chauffeiro de Polo Brasil Brasil? Brasil Eu falo português, português, português e espagnol E pequeno francês Alemãe 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 E solotão? Solotão Balé 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 Três Três Olímpia Merci Bacu Vamos lá Olha só Bonito Olha lá de balé Ele né Olha Olha só Outro aqui Bonito Tudo junto Olha só Esse é um toquinho É um man Olha só Lá em cima tem a cama Tem uma cama lá em cima E aqui embaixo Cabinho duplo Parece um ônibus de dois andares Bem diferente Top mesmo Vou sair daqui Que esses caras chamam a polícia Pra mim Os caras não estão acostumados Com o cara filmando caminhão Apesar que eu quero roubar o caminhão Isso é câmera fria também Bem diferente Olha só London Olha só Tudo de lugar que ele vai Bacana Câmera fria também Aqui é uma outra planchinha Carregar carro pequeno Muito bacana Top das galá Beleza Valeu galera Olha o motora lá Tá brabo lá Cic GB Não sei de onde que é GB não Acho que é Algum país Não lembro Não sei todas as placas não Mas é bacana Top das galáxias Valeu galera Dá um joinha no vídeo